Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 18. Pergunta para quem está do seu lado, cadê a sua Bíblia? Acharam ou não? Em 27 anos como pregador, eu li a Bíblia inteira 7 vezes e você não tem uma Bíblia? Pergunta para quem está do seu lado, cadê a sua Bíblia? Pois eu te declaro, tu és Pedro e sob esta pedra construirei a minha igreja. Se eu parasse a leitura aqui, já poderia dizer que é pronome pessoal, minha é uma igreja. E as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu te darei as chaves do reino de Deus. Aquilo que ligares na terra, ficará ligado no céu. E aquilo que desligares na terra, ficará ligado, desligado no céu. Palavra da salvação. O som não está chegando aí? O som não foi para frente. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine para sempre. Amém. Melhorou ou não? São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio. Para, vamos rezar. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e asciladas do demônio. Odena-lhe Deus, instantaneamente pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para poder as almas. Assim seja. Chegou ou não? A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu próprio veneno. Chegou ou não? Chegou ou não? Dia 14 de setembro, a igreja celebra a exaltação da Santa Cruz. Um dia depois, 15 de setembro, a igreja celebra a Nossa Senhora das Dores. E no dia 23, oito dias depois, a igreja celebra nada mais, nada menos do que o Padre Pio. O que tem a ver Padre Pio com Nossa Senhora das Dores e com a Santa Cruz? Na canonização do Padre Pio, o Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, disse, o destaque da vida de Padre Pio, é que é um homem que amou a igreja e a cruz. Já o Papa Paulo VI, para falar do Padre Pio, diz, o que ele tem diferente em relação aos outros santos? Amou a igreja e o sofrimento. Veja bem, dois papas, se referindo ao Padre Pio, diz, amou a igreja e a cruz, a igreja e o sofrimento. Diga comigo, a igreja e a cruz, a igreja e o sofrimento. Bate no seu peito e diz, o Padre Pio amou a igreja e a cruz, a igreja e o sofrimento. O interessante é que desde pequeno, o Padre Pio já sabia o que queria. Com seis anos de idade, não perdia uma santa missa. Com doze anos, fez a sua primeira comunhão e a sua crisma ao mesmo tempo. Com quinze anos, entrou no convento e adotou o nome de Frei Pio. Com dezessete anos, fez os votos simples. Com vinte anos, fez os votos perpétuos. Os professos. E com vinte e três anos, já está totalmente encaminhado ao sacerdócio. A paixão do Padre Pio por Jesus, pela cruz e pela igreja é sensacional. Então, ele começa a gerir essa paixão, esse amor. E é claro que quem ama a igreja acaba se destacando. O que dizer de dez a quatorze horas por dia no confessionário? A ponta da pessoa ir se confessar e o Padre Pio dizer, tá, eu entendi. Mas você não se arrependeu. Quer voltar mês que vem? A ponta da pessoa ir se confessar e o Padre Pio dizer, tá, eu entendi. Mas e esse outro pecado, você não vai contar? Além de ser o mestre do confessionário, Padre Pio levitava durante a Santa Missa. Quantas vezes os coroinhas, durante a consagração, tinham que segurar a barra, a orla da sua túnica. Porque durante a consagração, o Padre Pio entrava em êxtase e começava a subir, a levitar. Quantas pessoas enxergaram, durante a sua celebração, a experiência dos anjos. Quantas vezes a Eucaristia recebeu a presença de Gabriel, de Miguel, de Rafael, dos Serafins. Era muito natural ver os anjos subindo e descendo, enquanto o Padre Pio fazia a adoração Santíssima. Um homem que travava uma luta ferrenha contra o diabo. Ele que chamava o diabo de barba azul. Quantas vezes ele apanhava na madrugada do demônio. E no clausto, quando o dia amanhecia, os freios achavam o Padre Pio caído. Às vezes machucado, porque passou a noite inteira numa guerra contra o diabo. Um homem extremamente mariano. Apaixonado pela Santíssima Virgem. Um homem que também vivia o Totostus Mariae. Ele também se consagrou a Nossa Senhora. Uma paixão avassaladora pelo rosário. Agora Nossa Senhora pede para o Padre Pio um hospital. Um hospital que é referência na Itália. Que atende milhares de pessoas por mês. E Padre Pio, um homem que vivia na providência. Fez a experiência da providência. E agora um freio e funda. E mantém um hospital que vai ajudar milhares de pessoas. Um homem que tem uma experiência fantástica com o Anjo da Guarda. Padre Pio não usava relógio. Ele dizia para o Anjo da Guarda. A hora de sair. A hora de acordar. A hora de avisar. A hora que era para orar. O Anjo da Guarda era meio que o crônus. O tempo cronológico do Padre Pio. Um homem extremamente perfeito. Se destacou em tudo aquilo que fazia. E como presente dessa paixão avassaladora por Jesus e pela cruz. Pela cruz e pela igreja. Pelo sofrimento e pela igreja. O Padre Pio ganha de presente em 1918. As chagas de Jesus Cristo. É interessante que para nós receber as chagas de Jesus pode parecer uma vaidade. Mas na verdade agora começa um processo de dor. As chagas do Padre Pio jorram de um a dois litros de sangue por dia. Essas chagas vão permanecer por 50 anos até a sua morte. Chegava a ter febre de 50 graus que estourava o termômetro. Era uma febre de amor misturado com dor misturado com angústia misturado com combate. E no meio desse processo todo mundo tentando fazer curativos. E ele tentando se esconder dizendo não se eu andar com luvas vai aparecer demais. Vai ficar parecendo até que eu estou querendo ser visto. E a gente via na sua humildade, na sua pequenez, o processo de diminuição do Padre Pio. E quando ele chega no auge dessa santidade. A história diz que entravam no quarto dele e as suas chagas exalavam cheiro de rosas. Um homem que cheirava, cheirava céu. No seu claustro, na sua cela. Ele agora entra no processo de perseguição. Por que a perseguição dói, queridos? Porque a perseguição não é de fora. A perseguição é de dentro. A perseguição acontece com alguém que a gente ama. A perseguição acontece entre irmãos de comunidade. A perseguição acontece entre freis. A perseguição acontece entre os priores dos conventos. A perseguição acontece entre os líderes religiosos. Gente, a própria igreja que declara a nossa santidade. Dentro dela tem membros que por um motivo ou outro. E eu não sei explicar, nos perseguem. Padre Pio agora, durante 11 anos, está proibido de atender confissão. Durante 11 anos, ele não pode mais celebrar a Santa Missa. E agora ele começa a ser estudado. Ele que ama Jesus e a igreja. Que ama a cruz e a igreja. Que ama o sofrimento e a igreja. Agora, ele começa a passar por exames, por testes. As suas chagas começam a ser estudadas. Há uma conversa de que tudo isso é um charlatanismo. E durante 11 anos, ele está apanhando, está apanhando, está apanhando, está apanhando. E todo mundo está batendo nele. E os irmãos de convento estão batendo nele. E os superiores estão batendo nele. E o bispo da época está batendo nele. Para você ter uma noção. Em 11 anos, Roma lançou 5 decretos a respeito do Padre Pio. E qual é a resposta do Padre Pio? O silêncio. E aqui existe uma coisa que é difícil para nós entender. Isaías 53 diz duas vezes. Ele foi triturado por nossos crimes. Mas ele não abriu a boca. Por quê? Porque no Antigo Testamento, o sacrifício do Cordeiro. O sacrifício vicário. Ele é útil e necessário. O Cordeiro precisava sofrer. Mas o Cordeiro não pode abrir a boca. Se o Cordeiro demonstra sofrimento. Se o Cordeiro berra na hora do sacrifício. O sacrifício é inválido. O Cordeiro precisava sofrer de boca fechada. Por isso Isaías 53 diz que Jesus sofria e não abria a boca. Jesus sofria. Ele que é o Cordeiro de Deus. Aleluia. E ele não abriu a boca. Ele que é o Cordeiro do Pai. Perfeito. Aleluia. Ele que é o sacrifício vicário. E ele não abre a boca. Agora Padre Pio está na mesma situação. Como Jesus que está no pretório de Pilatos. E Pilatos diz de onde você é. Por que você não me responde. Você não sabe que eu tenho autoridade para te mandar matar. E Jesus não abriu a boca. Jesus não abriu a boca. Pode aplaudir. Ele não abriu a boca. Ele não abriu a boca. Pergunta para quem está do seu lado. Por que o Padre Pio não abriu a boca. Porque o Padre Pio amava a igreja. E quando a mãe da gente fala uma coisa que a gente não gosta. A gente silencia. Você não pegou a revelação. Deus está arrancando do meio de nós esse espírito de rebelação contra a igreja. Deus está arrancando do meio de nós esse espírito de rebeldia para com a igreja. Desculpa, mas eu não estou pregando para outras denominações. Eu estou pregando para a igreja de Cristo. E na igreja de Cristo, quando a gente apanha, a gente não processa. A gente cala a boca. E a gente chora. E a Bíblia diz que os anjos recolhem as lágrimas dos justos antes mesmo que elas cheguem ao chão. E a gente oferece pela salvação das almas, pela santificação do clero, pelo Papa. E a gente está apanhando e está dando glória e dizendo, Senhor Santo é o seu nome. Essa é a tua igreja, essa é a minha mãe. Padre Pio não foi para a internet gravar videozinhos. Gente, eu estou gravando esse vídeo para poder dizer que eu fui pisado. Eu estou largando a igreja. Eu não fui amado. Eu não fui acolhido. Eu esperava muito que a igreja entendesse a minha situação. Mas a igreja, não, não. Padre Pio está apanhando. Sem abrir a boca. Porque a igreja não é democrática. A igreja é hierárquica. Aqui não é um clubinho onde cada um diz o que pensa. Roma, locuta, caça finita. Aqui a palavra é de Petrus. A palavra, tu és Petrus. E sobre você, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Viva a igreja católica. Viva a igreja católica. Viva a igreja católica. Podem aplaudir. Viva a igreja católica. Viva a igreja católica. Olha o tema que me deram. Este amor que estamos celebrando nesse acampamento. Também precisa ser um amor incondicional. A igreja católica. Você tem chagas. Você exala rosas. Você levita. Você é sacerdote. Os anjos aparecem presencialmente quando você reza. Você fundou hospital. Você fica 14 horas no confessionário. Não. Padre Pio sim. E quando apanhou. Não abriu a boca. Porque a defesa de gente de Deus. Não é ela mesmo. A defesa dos justos é o Espírito Santo. Portanto, quando a gente sofre. A gente silencia. E quando a gente sofre. A gente silencia. E quando a gente sofre. A gente silencia. Enquanto a gente silencia. O advogado. O Espírito Santo. Paráclitos. Ele começa a falar por ti. Não tenhas medo. Quando fores levado no tribunal. Eu falarei por ti. Gente de Deus não se defende. Gente de Deus silencia e reza. Gente de Deus silencia e chora. Gente de Deus silencia e espera. Gente de Deus cala. E quando você cala. O advogado começa a trabalhar. E quando você cala. O advogado vai produzindo santificação. A mesma igreja que persegue o Padre Pio. Declara ele santo. Mas por 11 anos. Ele não bateu em ninguém. Ele não fez montim. Ele não fez reunião na madrugada. Ele não montou grupinho paralelo. Ele não montou grupo de Whatsapp. Para falar. Mas ele não abriu a boca. Não abriu a boca. E aqui vai o meu desabafo. E eu acho que eu tenho cacife para isso. 27 anos pregando. 30 pregação por mês. Você não vai ouvir eu falando. Mal de padre. Mal de bispo. De papa. Não vai ouvir. Porque eu sou omisso. Não. Porque eu não quero me rebelar. Eu quero santificar. Deus não me deu espírito de confusão. Deus me deu espírito profético. Eu vim na igreja para santificar. Eu vim na igreja para dar a vida. Eu vim na igreja para dar sangue. Eu vim na igreja para derramar suor. Deus me levantou na igreja. Para atrair gente para a igreja. Não é para caçar confusão. Unicozinha de igreja. Em nome de Jesus. Cria juízo. Ô padre Pio. A partir de ouro. Ame profundamente a tua igreja. Metade não aplaude. Deve ser alguma seita que veio participar da minha pregação. E aí eu estou ficando com medo dessa geração da internet. Porque ela começa a repassar tudo que chega. Eu não sei se você já leu. Eu acredito que não. Deus tinha uma aliança com Noé. Mas um belo dia chateado. Porque tem dia que a gente está chateado. Noé se embebedou. E quando Noé se embebedou. Um filho chegou e arrancou a roupa e disse. Está vendo? Olha papai pelado. A Bíblia diz que todo mundo começou a rica, suar da nudez. Quem colocou a nudez do pai em público? O filho. A Bíblia diz que o outro filho chegou e falou. Vamos parar com tudo isso. Sai fora. Todo mundo sai fora. Cobre o papai por favor. Há momentos que a gente não precisa mostrar nudez do nosso pai. Há momentos que a gente precisa preservar a luta do nosso pai. Porque Deus tem aliança com o papai. Ele bebeu essa noite. Ele não está bem. Mas nosso pai não é um alcoólatra. Aliás, pecado de filho da igreja não é pecado da igreja. Porque a igreja não tem ruga. Não tem mancha. Ela é santa. Ela não tem pecado. Pecado das pessoas não são pecado da igreja. E hoje nós temos gente que está vivendo de expor o pecado de filho da igreja como se fosse a igreja. Tem gente vivendo na internet de jogar no ventilador os pecados da igreja. Que não são pecados da igreja. Olha isso aí. E alguém diz, absurdo. Onde estão aqueles que vão dizer, nós vamos jejuar 20 dias e 20 noites. Pela nudez do papai. Vamos orar pela nossa mãe. Estou convocando a nação. Vamos rezar pela nossa igreja. Vamos rezar pelo nosso bispo. Essa semana nós celebramos a cátedra de Pedro. No meio da quaresma a igreja cantou um glória. E convocou os fiéis a rezar por Pedro. Pelo Papa. Pela cadeira de Pedro. Tem gente fazendo seco Jericó porque quer vitória. Por que não fazemos um seco Jericó pela cátedra de Pedro? Por que não fazemos um rosário? Pela santificação do nosso clero. Por que nós não amamos o nosso padre? Por que nós não vamos na casa paroquial? E tem tantos padres suicidando. Porque vive a solidão da casa paroquial. Enquanto isso, nós somos os desigrejados. Você tem comunhão diária, mas vai a missa onde é que você quer. Você não paga dízimo. Você não tem vínculo. Você e o seu padre não sabem quem é você. Ele não abençoou seu namoro. Ele não vai abençoar seu noivado. Não é ele que vai casar você. Porque ele nem sabia que você estava namorando. Porque você vai procurar uma catedral bonita para casar. Onde quem vai celebrar nem é o seu pastor, o seu padre. E nós vamos vivendo como se nós não fôssemos católicos. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus, queridos. Eu acho muito bonito as pessoas ir no retiro e querer confessar. Mas é muito fácil confessar com um padre que nunca te viu. Eu queria ver você confessando toda semana com a cara lavada lá na sua paróquia. Eu queria que você chegasse com o rabinho entre as pernas e dizendo, padre, eu caí no mesmo pecado. Esse padre amanhã vai visitar a tua casa. Esse é o padre que vai jogar água benta na casa nova. Esse é o padre que vai jantar na tua casa. Esse é o padre que vai fazer seu casamento. Esse é o padre que vai abençoar a sua aliança. É esse padre que vai batizar os seus filhos na hora da perseguição. Esse padre vai dizer, cala a boca todo mundo. Ele é ovelha minha. Eu conheço. Eu frequento a casa dele. Eu sei quem ele é. É o padre que vai bancar você na hora da dor. Quantos pregadores, coordenadores, fundadores e profetas na época da perseguição se sentem desamparados? Mas por que às vezes se sentem desamparados? O seu padre não conhece você. Eu sou missionário, mas do dinheirinho que eu ganho eu sou dizimista. Eu tenho cartão de dízimo na catedral. O padre sabe que o dinheirinho meu vai para a catedral. E é lá que eu atuo. E foi lá que as minhas filhas foram coroinha. E é lá que a minha esposa é ministra. E é lá que a gente leva a comunhão para os doentes. Eu não sou um pregador desigrejado. Que fica na internet sem paróquia, sem pedigree. O meu padre sabe quem eu sou. Eu acho que eu peguei na veia. Porque nem força para aplaudir você não tem mais. Você morreu no meio da praça. Morreu. Por que os nossos pregadores mais não pregam sob amor à igreja? Por que os pregadores não pregam mais que você precisa voltar para a sua paróquia? Por que as vezes os nossos padres são contra algumas coisas que acontecem na internet? Porque lá na internet tem um QR Code. Aí você que está lá cheio de pepino. Manda doação lá para o povo da internet. Mas não paga o dízimo na sua paróquia. Então alguém está pagando pela hoste que você comunga. Pelo sangue que você comunga. Pelo ventilador que refresca você. E você mandando dinheiro lá para o outro lado. Talvez eu seja um dos poucos pregadores que ainda acredito em eclesialidade. Paróquia, igreja, reunião. Ajudar na barraquinha mesmo não gostando. Por que? Porque eu sou igreja. Eu sou igreja. Eu sou igreja católica, apostólica, romana e amo todos os meus irmãos também. Cristãos e não cristãos. Mas eu sou igreja. Glória a Deus. Qual é o segredo do Padre Pio? Preferiu cobrir a nudez. E deu seu sangue para curar as feridas. A igreja é o lugar onde a gente não quer ter razão. A gente quer dar a vida. A gente não sai de casa para ser agradado. A gente sai de casa para adorar a Deus. E o centro do culto não é você. Você não precisa ser amado, acolhido, bem tratado. O centro do culto é Deus. As músicas precisam falar de Deus. A missa gira em torno de Deus. A glória é dele. A honra é dele. A majestade é dele. O domínio é dele. Tudo que existe na sua paróquia não existe em torno de você. Então está na hora da gente amadurecer. No meio de nós tem muita gente que é católico, mas com comportamento de não. Você não vai numa reunião, você não tem obediência, você não acata uma correção. Eu coordenei numa paróquia durante anos que o padre não entendia a gente. E sabe o que a gente fazia? Confessava com ele, orava por ele, dizia que amava ele. E cada vez numa reunião o padre fazia uma coisa contra nós. Sabe o que a gente fazia? Amava ele, dizimava na paróquia, confessava com ele e orava por ele. Um belo dia esse padre passou por uma enfermidade. E na enfermidade quem é que foi no hospital orar por ele? Nós do grupo de oração que ele não gostava. Quis Deus que esse padre se curasse. Na semana seguinte ele apareceu no grupo de oração. E ele nunca mais brigou com a gente. Mas durante anos a gente fez igual o padre Pio. Amou, amou, amou. Confessou, jejuou, dizimou e amou. Amou, dizimou. Padre Pio amava Jesus e a igreja. A dor e a igreja. A cruz e a igreja. O sofrimento e a igreja. E nas perseguições e nas lutas resolveu cobrir a nudez. Porque ele entendeu que santidade é isso. Amar a igreja até as últimas consequências. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Viva a igreja católica. Levanta a sua mão direita. Cessa no meio de nós todo espírito de rebelação. Em nome de Jesus, todo espírito de rebeldia. Em nome de Jesus, eu estou enviando você como ovelhas para a sua paróquia. E se você é ovelha, ela tem um pastor. E ovelha não briga com o pastor. Ovelha obedece, ama, dizima, está junto, visita, leva um bolo, ama, abraça, curte, compartilha. A ovelha tem a obrigação de ter a cumplicidade com as lutas do seu pastor. Em nome de Jesus Cristo, nós não nascemos para rebelar. Nós nascemos para santificar a igreja. Pode aplaudir, pode aplaudir. Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo ou você não está entendendo? Qual é o sucesso de Pedro? A igreja. A Bíblia diz que quando Pedro estava preso, a igreja orava por ele. E o anjo do Senhor tirou Pedro da prisão. Por que que o anjo do Senhor tirou Pedro da prisão? Porque a igreja orava por ele. Por que que a igreja orava por ele? Porque Pedro é igreja. A Bíblia diz que quando Paulo está preso na Macedônia, ele manda uma carta para a igreja da Tessalônica. Reclamando que ele está sofrendo. A igreja da Tessalônica faz uma oferta e vai numa prisão domiciliar. E atende ele com pasta dental, com jaqueta, com oferta. E Paulo chorando dizendo, obrigado irmãos, porque vocês estão sofrendo comigo aqui as mesmas dores. Qual é o sucesso de Paulo? Igreja. Qual é o sucesso de Santa Terezinha? Igreja. De Teresa d'Ávila? Igreja. Inteligentíssimo Tomás de Aquino? Igreja. São João Bosco? Igreja. Qual é o sucesso de São João Paulo II? Igreja. Qual é o sucesso do Padre Pio? Igreja. Qual é o sucesso do Moisés? Igreja. 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 Ame a tua paróquia. Ame o teu padre. É uma pregação dura de ouvir. E pode ser que alguém não concorde. Significa que você já não é católico há muito tempo. Aí imagina um cara que recebe dois mil pedidos de missão por ano. E amanhã a igreja me proíbe de pregar. O que eu vou fazer? Igreja. Porque antes do meu ministério, da minha agenda. Igreja. Aí eu queria tocar lá no grupo, lá nos Jovens Sarados. Mas aí infelizmente um coordenador não gostou que eu toco. Então eu peguei o meu teclado. Não, não estou magoado. Só que eu não toco mais. É igreja, querido. Igreja. 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 Se tiver que montar teclado para ficar sem tocar, é igreja, querido. Se tiver que montar bateria e não puder tocar naquele dia porque eu paro e não quero. É igreja, querido. Não adianta querer enfeitar o pavão. O pavão já tem beleza por si só. A igreja não é democrática, querido. Você está confundindo as bolas. Não é uma reuniãozinha do clã, do colégio, não, querido. É igreja, querido. Olha para quem está do seu lado. Fecha a sua cara. Alguns têm a cara feia por natureza. Diga, em nome de Jesus, ame a sua igreja. Eu estou falando alguma besteira, padre? Não. Eu estou falando alguma besteira, padre? Alguém precisa falar. Quem vai nos sustentar nos fins dos tempos? A igreja. O interessante é que o Catecismo da igreja católica começa a falar da igreja no parágrafo 50. E termina no parágrafo 171. Olha o tanto de parágrafos só para falar da igreja. E é interessante que diante de todos os parágrafos, Santo Tomás de Aquino, doutor angélico, declara que a igreja é o depositário da verdade. Por quê? Porque tudo que uma pessoa precisa para se salvar está na igreja, não está fora dela. A igreja tem um pai, a igreja tem um filho, a igreja tem um espírito, a igreja tem trindade, a igreja tem a mãe, a igreja tem os santos, a igreja tem os mártires, a igreja tem a palavra, a igreja tem alimento, a igreja tem provisão, a igreja tem providência, a igreja tem coro angélico, a igreja tem derramamento de dons, a igreja tem carismas, a igreja que pode dizer que é pentecostal, é a igreja católica, porque ela estava em pentecostes, então ela tem batismo no Espírito Santo, ela tem o glória, ela tem o aleluia, ela tem o avivamento. Tudo o que você precisa está onde? Na igreja. Por isso que Santo Tomás de Aquino, pega o catecismo da igreja católica, do parágrafo 50 a 171 e afirma, a igreja é o depositário da verdade, ninguém vai conseguir se salvar fora da igreja, por quê? Porque a salvação está contida nela, impregnada nela, por isso que Santo Afonso Maria de Ligório chega a dizer que a igreja católica é o equilíbrio do universo. São Boaventura diz que lá no livro do Gênesis, quando Deus criou o céu e a terra, ele já pensava na igreja. Que quando Deus criou os nove coros e as três hierarquias, serafins, querubins, trono, principais, potestades, virtuos, os anjos da guarda e a cana de Deus, estava pensando na igreja. Quando Gabriel vai até a casa da Santíssima Virgem, ele já estava mirando os olhos na igreja. Tudo que existe, existe por causa da igreja. A igreja é a única coisa santa que existe sobre a terra. É por isso que não há santidade sem a igreja ou fora da igreja. Você precisa amar loucamente essa igreja. Vota para a tua paróquia, ora pela tua paróquia, aviva a tua paróquia, se apresente na sua paróquia, trabalhe para a sua paróquia, converta os paroquianos que precisam de ajuda, põe a mão na massa, dizima na tua paróquia, use os teus carismos na paróquia, ame loucamente a sua igreja. Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo ou não está entendendo? Alguém me ouve ainda? Alguém ainda me ouve ou não? O cartizista da igreja católica, no parágrafo 675, diz que antes de Jesus voltar, A igreja vai passar por uma prova derradeira, que abalará a fé de muitos crentes, que se apostatarão da fé e da sã doutrina. A igreja vai ser sacudida. E quem é que vai ficar de pé? Quem ama a igreja? Os rebeldes vão embora. Os rebeldes vão procurar uma igreja mais bonita. Porque a igreja vai ficar machucada. Tertuliano diz que o final da igreja, é o rosto do seu fundador. E qual é o rosto do seu fundador? Já não tinha mais aparência humana. Parecia um verme. Ao vê-lo, cobrimos o rosto de vergonha. Tão desfigurado ele estava. Tertuliano diz que a igreja, e São Boa Ventura disse a mesma coisa, vai ficar feia, machucada, assim como o rosto do seu fundador. Ela vai ser perseguida, mal falada, queimada, prejudicada, jogada no ventilador. Alguém vai pegar o erro de um ser humano e vai jogar como se fosse todos. E quem é que vai ficar de pé? Os amantes. Os apaixonados. Aqueles que aplaudem, sabendo porque está aplaudindo. Comungam, sabendo porque está comungando. Aqueles que dão glória, sabendo porque estão dando glória. Aqueles que ajoelham, sabendo porque ajoelham. Aqueles que adoram, sabendo porque adoram. Só vai ficar de pé aqueles que entenderem quem é a igreja, a esposa de Jesus Cristo. Bate no seu peito e fale, eu estou entendendo você, Moisés. horrível, bate no seu peito e fale, eu estou entendendo você, Moisés. Alguém vai te dizer, para que você está nessa paróquia? Vamos ler a Bíblia nas casas, vamos dizer que a gente é cristão, sem igreja, porque afinal Deus está em todo lugar. Se um dos atributos de Deus é a onipresença, realmente ele está em todo lugar. Mas ele quis estar por excelência na igreja na qual ele fundou. E aí a gente vai copiando os discursos, porque placa de igreja não salva ninguém. Fala para quem está do seu lado, eu vou bater na sua cara. Porque o importante é o amor, né? Tamo junto. Aqui para você. Olha para quem está do seu lado e fala. O que é que Padre Pio fez? Cobriu a nudez. E disse, igreja, tu és minha mãe. E porque tu és minha mãe, eu ofereço minhas lágrimas. Porque tu és minha mãe, eu ofereço minhas rugas. Porque tu és minha mãe, eu ofereço o meu sangue. Eu prefiro que pise em mim do que pise em ti. Tu és a minha mãe. E um filho prefere ser pisado do que ver a mãe pisada. Eu escondo a tua nudez para o teu bem. E eu aceito me unir às tuas dores. Eu aceito que o outro lado da cruz seja meu. Porque já estou crucificado. Já não vivo. Não sou mais eu. Onze anos. Cinco decretos. Comendo o pão que o diabo amassou. E Padre Pio não abriu a boca. Pergunta para quem está do seu lado. Você está entendendo ou não está entendendo? Só que aqui nós estamos com um problema. Eu estou falando da gente chegar no nível de apanhar estando certo e calar a boca. Você não consegue nem apanhar estando errado. Você está fazendo besteira. Você está dando trabalho na paróquia e não pode falar nada. Como é que nós vamos chegar no nível de você apanhar estando certo sendo que você não aceita ser corrigido estando errado? Imagina que eu sou padre. Aí eu vejo que vocês estão meio voadinho. Aí eu digo, como pastor. Por quatro meses eu não quero que vocês se reúnem. Você vai fazer o quê? Vai fundar uma igreja para você? Vocês vão fazer o quê? Vão arrumar uma chá que vão começar a reunir escondido? Ou é possível a gente dizer Senhor, nós pecamos? E obrigado porque está usando o nosso sacerdote que nem entende muito o que a gente faz para nos corrigir. Nós vamos meter a nossa cara no pó nós vamos nos vestir de saco. Tira do nosso peito o coração de pedra coloca em nós um coração de carne nos faz como o oleiro nos volta lá na casa do oleiro nesses quatro meses nós queremos ser corrigidos. E nesses quatro meses nós vamos jejuar nós vamos orar daqui quatro meses o padre vai chamar e diz por causa da obediência de vocês agora eu não quero grupo no salão eu quero grupo dentro da igreja eu vou divulgar esse grupo em cada missa porque a obediência de vocês me convenceu de que vocês são igreja. Então vamos evangelizar os jovens. Agora vamos evangelizar os jovens. Mas como é que nós vamos chegar nesse nível? Falaram para você que não é para você pregar ainda você ficou magoado? Falaram para você que você ainda não está maduro para compor o núcleo lá do seu grupo você diz que é uma panelinha que ninguém quer dar oportunidade para você como é que nós vamos chegar no nível de sofrer por causa da igreja sendo que você não consegue sofrer nem por causa das suas próprias misérias. Eu me lembro a primeira vez que eu fiz uma pregação eu sou da época que acabava o grupo de oração a coordenadora já chamava a gente para uma maldita reunião de avaliação você tremendo suado no fogo da pregação uhul adrenalina lá em cima a coordenadora falava você não pregou bem eu não gostei do que você fez por causa disso três meses sem pregar eu ia embora chorando mas dizia um dia eu vou ficar bom um dia eu vou ficar bom três meses depois a coordenadora te dava uma oportunidade para pregar de novo e aí você achou que arrebentou a coordenadora falou você grita demais você fez umas brincadeiras que não tem nada a ver você começou a pregação não conseguiu concluir precisa amadurecer eu não gostei mas três meses sem pregar a gente ia embora chorando e a gente dizia um dia eu vou ficar bom o que que acontece se eu tirar sua coordenação por três meses dizendo banco banco o que que acontece se eu dizer eu estou sentindo que você está tocando aqui mas você não entendeu as coisas eu acho que a sua visão musical está meio equivocada então durante três meses não venha com seu violão para a paróquia venha só você aprenda primeiro a ser discípulo para depois ser músico pode ser? o que que você vai fazer? você vai tocar em outra paróquia quanto que a Canção Nova deve ter sofrido no início? e alguém aqui viu Mons. Jonas falar mal de alguém? nunca 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 Canção Nova nunca abriu a boca para falar mal de ninguém a escola do Padre Pio que também é a escola de São João Paulo II que também é a escola dos Totostus Mariaê amantes da igreja incondicional fala mal de mim mas não fala da igreja você quer falar um palavrão? fala comigo mas não fala mal da igreja isso é amor condicional vai na frente vai cobrir a nudez eu ofereço na carne na carne se faltou alguma coisa na paixão de Cristo eu ofereço na carne por amor a igreja a igreja quem falou isso? Moisés? não Paulo se faltou alguma coisa na paixão de Cristo eu completo na carne por amor a igreja se você chegar namoradinha apaixonado naquele fogaréu e dizer padre nós queremos casar e o padre vocês não tomam a dúvida para casar eu acho que vocês tem que namorar mais um ano o que você vai fazer? correr e casar? e daqui cinco anos buscar nulidade? ou você vai dizer padre nós oramos e nós pedimos a Deus que falasse na tua boca porque tu és o nosso pastor e se o senhor falou que a gente não está maduro então nós vamos obedecer daqui um ano esse padre está fazendo o seu casamento daqui quatro anos ele está batizando o seu filho não haverá nulidade nem separação a obediência a igreja blinda nos blinda de todos os nossos pecados eu vou dizer aqui como fundador se eu sou o último a saber eu me sinto uma mulher traída todo mundo está sabendo menos eu é o que acontece com muitos sacerdotes você já namorou e já terminou e o padre nem sabia que você estava namorando eu peço a Deus agora um batismo católico sobre você eu peço a Deus que você seja impregnado como o padre Pio de amor à igreja como o São João Paulo II Carla Coutts apaixonado 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 Senhor eu amo 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 eu quero eu quero vem vem estamos juntos vamos vamos para cima no que depender de mim ninguém vai morrer nós vamos sacudir o mundo de cabeça para baixo porque a igreja tem esse poder a igreja é o equilíbrio do universo tudo que existe existe por causa da igreja ela é o depositário da fé e nos fins dos tempos ela vai ficar machucada perseguida com o rosto do seu fundador sem aparência e quem é que vai ficar com a igreja os apaixonados os rebeldes vão embora os desigrejados vão embora os desobedientes vão embora os paroquianos de internet sem cátedra vão embora e esses dias para trás o Papa Francisco diz a igreja católica não é virtual ela é presencial é muito bonita a internet mas você tem que pegar o seu carro e ir para a sua paróquia alguém me ouve ainda? quem vai ficar de pé os apaixonados? você não entendeu o que eu falei eu não mandei você levantar quem vai ficar de pé? os apaixonados eu tenho cinco minutos ainda os apaixonados quem vai ficar de pé? os apaixonados a igreja vai ficar perseguida mal falada alguém vai dizer você pertence a ela? você tem certeza que ela é a igreja de Cristo? e você sim mas a sua igreja está quase morrendo não tem importância a Virgem Maria pegou o corpo da igreja morto nos braços e ao terceiro dia ela beijou o corpo dele ressuscitado quem não ama a igreja na hora da dor não vai ver a igreja ressuscitada ou você abraça a sua paróquia sofrida agora e ao invés de expor a nudez santifica ela ou você não vai vê-la ressuscitada a Virgem Maria com título de pietá do pranto do calvário da agonia das dores pega o corpo de Cristo a igreja nos braços morta e diz no terceiro dia eu vou te ver vivo eu te abraço morto hoje mas eu vou te abraçar vivo e ao terceiro dia ele ressuscitou é isso que vai acontecer com a igreja mal falada perseguida machucada em alguns lugares parecendo que está acabando que está morrendo que está vazia que ninguém mais participa e nós vamos amando e amando e santificando e profetizando e lutando e defendendo a sua nudez e quando Jesus vier para buscar a sua igreja diz Apocalipse 21 e 22 haverá um casamento diga aleluia o casamento entre o esposo e a noiva diga aleluia e você já sabe o nome dessa noiva e nós vamos participar de uma lua de mel entre o cordeiro e a sua esposa e a sua esposa é santa católica apostólica romana nós vamos nos encontrar e haverá um só rebanho e um só pastor e aquele que está sentado no alto submetrono disse acabou não haverá mais morte nem pranto nem luto nem clamor e nem dor porque todas as coisas passaram eis que eu renovo todas as coisas eu sou o alfa e o ômega o princípio e o fim e aquele que tiver sede vem a mim e beba água da vida vinho e leite sem pagar essa recompensa está reservada aos amantes da igreja agora eu quero que fique de pé os apaixonados pela igreja católica e já fica de pé glorificando já fica de pé aplaudindo já fica de pé dando glória viva a igreja católica viva a santidade do padre Pio viva a mãe da igreja diga para quem está do seu lado aconteça o que acontecer você não saia da igreja a igreja